O governo federal anunciou o reajuste do salário mínimo, tá? Que vai vigorar já para o próximo ano. O valor já havia sido incluído no orçamento e enviado ao Congresso, mas necessitava aí da assinatura do decreto pela presidência. Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willian falando sobre o novo salário mínimo. O ano de 2024 vai iniciar com um reajuste no salário mínimo de acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O salário mínimo é a referência de pagamento para 54 milhões de pessoas, dos quais aproximadamente 23 milhões são impactados diretamente pelo reajuste, pois recebem este valor ou múltiplos dele, de acordo com o Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese. A lei ainda não foi publicada, mas o Palácio do Planalto afirmou que o chefe do Executivo deixou a norma assinada antes de sair de recesso. O aumento irá valer para janeiro do ano que vem, mas o reajuste deve ser pago no mês de fevereiro aos trabalhadores e beneficiários do seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada. Em 2024, o salário mínimo vai passar de R$ 1.320 para R$ 1.412,00, um aumento de quase 7% seguindo a política de valorização salarial aprovada pelo Congresso neste ano. Para o líder de expedição, William Souza, o valor do aumento não é significativo. Não, não é um valor justo, deveria ser um valor maior, até mesmo por causa da infração, por causa dos custos que estão hoje em dia, entendeu? Então, não é um valor viável para todos. Acho que deveria fazer um cálculo melhor e dar um ajuste melhor para todo mundo, entendeu? O auxiliar de produção, Diego Andrade, também acredita que o reajuste do salário mínimo não deve trazer tantos benefícios ao trabalhador. Acho que é injusto, cara, para a gente que é trabalhador, para a gente ver essa questão aí, é muito difícil, entendeu? Porque as coisas, vamos supor, o salário mínimo aumenta um pouco, as coisas aumentam mais além disso, aí é muito... Eu acho assim, na minha opinião, acho que o dinheiro de eles aumenta um pouco, né? Porque muito do dinheiro que é investido, o Brasil é um dos países mais que cobra mais imposto. O economista Hudson Garcia avalia que o aumento acompanha a inflação e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, o que pode ser vantajoso para uma parcela da população, mas deixa em desvantagem os aposentados. Esse aumento teve por base a variação da inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do Produto Interno Bruto dos últimos dois anos, o que representa um ganho efetivo de 6,85% em relação a 2023. Avaliando friamente os números, o incremento da variável do Produto Interno Bruto gera um leve aumento no poder de compra para quem recebe o salário indexado ao salário mínimo. Mas é óbvio que depende muito da cesta de consumo de cada um. Um aposentado, por exemplo, que possui renda pelo INSS e utiliza muito dos seus recebimentos para saúde e cuidados pessoais, neste caso, a inflação acumulada de 2023 para a compra desses produtos e serviços de saúde foi de 6,6%. Logo, o aumento do salário mínimo não se alterará efeito nenhum na sua renda neste momento. O Hudson também destaca o impacto do reajuste aos microempreendedores individuais e aos motoristas autônomos. Os microempreendedores individuais também terão sua alíquota de pagamento do Simples Nacional aumentada em 2024. E essa quantia irá variar entre R$ 71,60 até R$ 76,60. E no caso de caminhoneiros, pode chegar a R$ 175,44. Com esse aumento, o impacto nas contas públicas chegará a R$ 37 bilhões diante de todos os programas assistenciais e a Previdência Social, o que representa mais um desafio para a política econômica de déficit zero do ministro da Fazenda.